Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista. Ano passado, eu morei no Chile e conheci alguns brasileiros que reclamavam que não gostavam do tempero da comida chilena. Isso acontece porque eles não usam muito alho e cebola como a gente. O que você acha? A comida fica mais gostosa com alho e cebola? No vídeo passado, eu falei das propriedades do alho. Hoje eu vou falar um pouco das propriedades da cebola. As cebolas são extremamente populares na culinária brasileira. Além de conferirem um sabor especial a inúmeras preparações, a mesma ainda possui muitas propriedades benéficas à saúde. Isso porque as cebolas são ricas em compostos sulfurados que protegem contra o câncer, em cromo que reduz a intolerância à glicose e a compulsão por açúcares, a vitamina C, que melhora a imunidade. Também é rica em fibras que regulam o intestino e reduzem a absorção de colesterol. As cebolas são fontes de vitamina B6, a piridoxina, vitamina importante para a produção de hormônios e neurotransmissores, de silício, que previne a trombose e o envelhecimento de veias e artérias, e de flavonoides, como quercetina e antocianina. Esses flavonoides possuem propriedades antioxidantes, por isso retardam o envelhecimento, favorecem a circulação sanguínea, combatem os radicais livres e a degeneração macular. Quando for comprar cebola, escolha aquelas mais limpas, evitando abri-las para preservar melhor suas propriedades. Evite aquelas que possuem uma aparência mofada ou que tenham pontos pretos. E prefira cebolas que não estejam brotando. Em casa, o ideal é que você mantenha as cebolas fora da geladeira, bem ventiladas e, de preferência, em um ambiente mais escuro. Quando colocamos as cebolas na geladeira, elas tendem a absorver mais umidade e estragam mais rápido. Mas se você precisar, estoque as cebolas cortadas em sacos plásticos ou em recipientes de vidro bem fechados. Quando estiverem cortadas, utilize-as em até dois dias. As cebolas cozidas também podem ser estocadas, sempre em um recipiente de vidro e na geladeira. Quando sabemos mais sobre os alimentos, cuidamos melhor da nossa saúde. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, sobre as propriedades de vários alimentos, fique ligado em meu curso online.